Vem a correr! 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 Vem and your winner on mat number three is Davita Frederna Dogeira. Ela vai enfrentar a Gabi Garcia na final. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Este é o futebol número 3, o campeão entre Jared Dopp e Cyborg. Vai para o palco a frente Vai para os palcos Vai para o palco a frente Ganhar um parra do palco . . We are now officially in overtime on map number two. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Your winner on mat number one... Beatriz Pesquita.